Oi gente, eu acho melhor eu dormir, porque eu tenho que acordar cedo pra viajar com meu pai. Boa noite, doutor Alberto. Bons sonhos, Bia. Você reparou, né? A Bia não me chama mais de tio. Quer dizer, pra ela o pai é um santo e nós é que estamos errados. O Ismael tá atacando com todas as forças, não é? Ele vai tirar a Beatriz de mim, Alberto.